Olá, meus amores! Bem-vindos para mais um vídeo da Santa Ferreira. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quanto tempo que eu não faço um vlog, hein? Meu Deus! Mas esse vlog é especial. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Estamos indo para o Qify Festival, que é o evento presencial da Qify. A gente foi convidado, a gente ganhou os ingressos da Qify. Então, a gente está indo aqui em São Paulo. Nós chegamos ontem, eu e o Michel estamos aqui. E a gente chegou ontem aqui em São Paulo e ficamos no Airbnb. Depois eu mostro para vocês como que é lá. Meus pais vieram com a gente para ficar com as crianças, para ficar com o Nicolas. Primeira vez em 10 meses, que eu vou ficar longe do Nicolas um pouquinho mais de tempo. E aí eu quero compartilhar tudo com vocês, como vai ser esse evento. Vai ter, assim, palestras incríveis. Vão ser três dias hoje, que é quinta-feira, sexta e sábado. E a gente vai ficar todos esses dias por aqui. Então, bora acompanhar com a gente como vai ser esse evento. Está empolgado, amor? Está animado? Demais. A gente está animado, gente. Expectativa grande. Demais. A gente nunca foi, né, no evento? Não, nunca foi. É o nosso primeiro evento, assim, presencial no digital, né? E, assim, expectativa grande, saber como vai ser. Conhecer muitas pessoas que a gente só conhece pela internet. Agora a gente vai conhecer pessoalmente. É um conhecimento, assim, intensivo, concentrado que vai ter lá. Sim, tem certeza que a gente vai sair de lá, sim. É tipo, coisa que a gente mais gosta, justamente, pelo aprendizado. Sim, a gente adora, assim, uma coisa... Ah, esses eventos, assim, gente, são muito gostosos. É uma energia muito boa. A gente sai mesmo com a energia renovada. Pronto para trabalhar mais ainda, ter muito mais resultado. E aí, quero compartilhar isso com vocês. Então, bora com a gente. Chegamos, gente, aqui no Transamérica Expo Center, que eu vou estacionar o carro. Meio pra ser ali, ó. Acabamos de chegar. Chegamos bem antecipado. São 1h20 ainda. O evento, a entrada, né, começa às 2h. Então, a gente quis vir com um pouquinho de antecedência para ver o local, colocar o carro no lugar. Conseguir vaga, né, no estacionamento. Não correu o risco de não ter vaga. E é isso. Chegamos, gente, chegamos. Olha, tudo verde. O que vai deixar eu estar ali atrás. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. O palco é ali, ó. Vou entrar ali um pouquinho para mostrar para vocês. Mas para buscar outras, não vai andar pronto. Aí, ó. Ele já comeu bastante, né. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho. O vô que deu a ideia. Eu. Não, a Bela, né. A Bela que deu a ideia. Aí, eu coloquei um pouquinho de comida na bandejinha dele. Ele está fazendo a festa, ó. E joga no chão. E come. E faz a festa. Está numa boa. Ele jogou na minha cadeira já. Olha a comida que vocês estão perdendo. Olha que delícia, ó. Não está boa? Está boa, né? Está bom aí, Nicolas? Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui do evento. Olha só que é a entrada. Ali. Aí, ali tem os filtros nas bebedouras com água geladinha, fresquinha, gente. Já enchi meus copos aqui, ó. Para a gente tomar água. Aqui atrás é a praça de alimentação. Vou olhar ali para mostrar. Então, tem vários food trucks. Tem casa do pão de queijo. Tem lanche. Comida natural. Comida japonesa. Espoleto. Então, tem bastante opção aqui para a gente poder comer. Hoje a gente veio, começou, vai começar agora às três horas. Então, a gente nem vai almoçar. No máximo, beliscar alguma coisinha. Porque termina mais cedo hoje. Agora amanhã a gente vai almoçar por aqui. Aí, ali é a parte do lounge VIP, né? Que é para o pessoal que está no VIP. Então, tem a parte de massagem. E lá dentro, o open food, open drink. Para o pessoal que está no VIP. A gente veio no setor normal mesmo. Convidados por eles, né? A gente ganhou os ingressos. E aí, a gente está no setor normal. Mas o VIP é aqui dentro. Olha que bonito. Aí tem comida, bebidas. Muito legal, gente. No MSX, por isso a gente vai estar no VIP. Aí eu mostro essa parte para vocês. Essa parte de dentro. E aqui é a entrada. Olha lá. Maravilhoso. Tudo verde. Que lindo que o ensaio. Oi, meu Deus. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, gente aqui. Oi, gente aqui de novo, Carol. Meu Deus. Olha quanta gente. Eu acho que tem um pouquinho mais gente aqui no portal. Será que tem mais gente? Tem mais gente aqui? Tem, Carol. Acho que deu uma mudada. Mas só a fim. A gente está aqui com esses dois. Hoje é um prazer gigantesco receber vocês aqui novamente. Inclusive, eu já queria saber. Quem está para parar a primeira experiência? E nesse esse meu partido, eu vou fazer uma mudança. Vamos, vamos, vamos. Só que antes disso, eu quero dar as boas-vindas à gente. A você que está aqui no Rio 5 Festival. E eu quero te garantir que hoje você está no melhor lugar que você poderia estar. Que esse evento aqui, esses três dias, se você se dedicar, se você se conectar com quem está aí do seu lado, eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultados que você nem imagina. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pela apresentação calorosa. Obrigado pela apresentação. Se você for impossível e vive no meio de empreendedores, maravilha. Ok? Então deixe muito claro isso na vida de vocês, tá? Deixe muito claro isso na vida de vocês. Porque o ambiente influencia pra caramba o nosso comportamento. Esse aqui é um estudo maravilhoso, ele é um problemão nos Estados Unidos, também foi complicado. Muitas palmas de energia, o nosso querido Samir Agui. Eu poderia começar esse discurso dizendo que eu não gosto de gente que traz sonho no coração. E eu não gosto de gente que traz sonho na mente. Eu gosto de gente que traz sonho no pulmão. Gente que respira aquilo que quer. Gente com quem você fala e percebe desde o início o que pretende. E portanto, eu gosto de gente como você. Como você, que veio de um jeito e vai sair de outro. Mas eu poderia começar esse discurso dizendo que o bom do marketing digital é que você não precisa ser bonito. Não precisa ser forte. Não precisa ser alto. Se você precisasse dessas três coisas, eu não estaria aqui. Então olhe bem pra pessoa do seu lado. Tem chance. Ela tem chance. Eu quero que vocês me ajudem a receber com uma calorosa salva de palmas e muito energia, gente. Não decepcionem. A incomparável, a inovadora, a visionária, Natália Piuri. Boa noite. Todo mundo está feliz? Animado? Muito? Eu também estou muito feliz. Feliz de estar aqui nesse palco maravilhoso hoje com vocês. É uma honra muito grande poder subir num palco e compartilhar parte da minha trajetória, parte da minha vida, dores, desafios. Esse universo de sincronicidade que está aqui, ó. Em cima da gente. E tudo que é nosso já está disponível pra gente se apropriar só isso. Mas liguem no wi-fi mental de vocês. Mas mais do que falar, eu vou fazer. Porque eu sou dessas. Então, vocês sabem que eu não construí o meu império de terno. Como que eu construí? De pijama. Do quê? De pijama. Então, eu quero que todo mundo em pé, fazendo barulho. Porque eu vou tirar o meu terno aqui agora com vocês. E ficar de pijama pra palestrar. Porque aí sim sou eu, autêntica. Então, todo mundo em pé, vamos lá. Sacudir essa energia, galera. É isso. Sacudir essa energia, ó. Entusiasmo e alegria. Entusiasmo é a alma do sucesso do nosso negócio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos pra mais um dia, gente. Segundo dia de evento que o I5 Fashion está ali, ó. Acabamos de chegar. Que horas são agora? Oito e meia? Acho que é. Oito e meia. Vai começar às nove e meia hoje. A gente chegou um pouquinho cedo também pra poder pegar a vaga aqui no estacionamento. Poder pegar um lugar legal. Ontem a gente ficou num lugar muito bom. Gente, ontem nem gravei mais nada. Porque acabou o evento. Eu já quis correr voando pra casa pra ver o Nicolas. Cheguei lá e ele tava super tranquilo. Mas na hora que ele me viu, abriu aquele sorrisão. Mamou pra caramba. Mamou muito. Aí depois a gente ficou lá bagunçando, brincando com ele. Ele tava caindo de sono, tadinho. Aí dei mais mamazinho pra ele. Ele dormiu gostoso. Saí agora e ele tava dormindo ainda. Ô, meu Deus, meu coração. Tava dormindo ainda. Mas ficou lá com a minha mãe. Eles vão passear hoje. Vão pra... Vão no Jardim Botânico daqui de São Paulo. Então vão se divertir. E aí a gente chegou pra mais um dia. E hoje vai ser incrível. A gente vai ter tanto palestrante hoje. Ontem foram muito bons. Mas hoje vai ter mais ainda. Pesado. Hoje vai ser pesado. Bom dia. Quem é que tá acordando aí? Hã? Nicolás. Ih, tá suando ainda, tá? Oi. Oi. Tá no bem bão. Que gotoso. Olha, essas aqui são as plaquinhas de reconhecimento. Já tem essa aqui. Que é de 100 mil reais de faturamento. Aí depois é de 1 milhão de faturamento. Olha que linda essa placa. Depois 5 milhões. 10 milhões. Nossa, essa é linda, hein? Tá na dourada. Olha o fundo dela que é bonito. E 25 milhões, gente. Olha isso. Ela é diferente. Ela é meio rose gold. Maravilhosa. Ainda vou vir buscar essa placa, hein? 25 milhões. Olha que coisa linda. Maravilhosa. 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 Mas hoje ela vai subir aqui Um palestrante oficial do Free Fire Festival E eu quero que vocês recebam Ela um grito, meus amigos Bom dia Bom dia Não, pera aí Calma Primeira coisa que vocês já aprendem a partir de agora Tá? Eu quero que vocês coloquem toda a energia Pra ver se bom dia Bom dia Que o Free Fire Bom dia Bom dia Muito prazer, meu nome é Rojo Gonçalves O desejo Ressignificando a atração O tempo todo E aí no final Tem que falar da plataforma A plataforma que a gente tem investimento Vamos pro tal E capitalismo Regra nova Pratique a delicada arte De ser curiosamente Sempre procure aprender Uma pessoa que não tá aprendendo Ela tá morrendo Ninguém é perfeito Você sabe o que significa perfeito? Feito por inteiro E uma pessoa só espera a cultura inteira Porque não é o nome Então perfeito É um outro Perfeito é um outro Se você tá vivo Você não é perfeito Procure tá sempre aprendendo Não tem ninguém Que é bom demais Pra não aprender nada E ninguém Que é tão ruim Que não possa ensinar alguma coisa Toda penada Receita com muita energia Só por palmas O surreal Dele, dele Vem fazer uma vez Eu acredito que vocês conseguem melhor Vocês são milhões Então vamos lá Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde É um imenso prazer Estar aqui com vocês Pra quem não me conhece Eu me chamo Dia 2 Finalizado Vai dar 7 horas agora E aí amor? Você é doido? Foi top Eu fiquei Eu até compartilhei Num grupo Que a gente tava ali Eu tive Eu tive um momento Que eu fiquei 15 minutos Eu saí pra tomar um café Rapidinho Uma palestra E aí eu fiquei 15 minutos Numa roda Com um cara muito grande Do mercado O mercado hoje Que tá aí bombando Subindo Subindo Contas de Instagram Sobre conteúdo Produção de conteúdo Como subir conta de Instagram Orgânico E tudo mais Eu fiquei 15 minutos Numa roda Com esse cara Você tem acesso Numa mentoria Por exemplo Eu fiquei 15 minutinhos Conversando com ele Gente O relacionamento Que tem com as pessoas Ali A gente conversando Todo mundo ali Como se fosse um bate-papo Numa lanchonete E as palestras Nossa Cada palestrante Surreal Incrível Tantos insights Tanto aprendizado A cabeça tá fervilhando Exatamente A gente ainda conseguiu Sentar pra conversar Pra colocar as ideias É difícil anotar E acompanhar Eu anotei bastante coisa Mas tem muita coisa Que fica na cabeça E agora a gente sentar E planejar Colocar as ideias No lugar As minhas ideias As ideias dele E ajustar tudo Tem mais um dia ainda Tem mais um dia Amanhã continua E agora Bora ver meu gordinho Gente Eu preciso Chegar lá Dar um amazinho pra ele Ele tá tranquilo Minha mãe tá mandando Fotos toda hora Vídeo Ele tá tranquilo Foram passear hoje Foram no Jardim Botânico Aqui de São Paulo Foi uma delícia Comeram Ele comeu um monte Tá super bem Dormiu Tá tranquilinho Agora Chegar em casa Pra ver os três Eu falo do Nicolas Porque O Nicolas é bebê Vai pra ver os três Os três Manu Isabela E o Nicolas Aí quando a gente vai chegando Eu mostro pra vocês o Nicolas Oi 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 meu amor Peraí Se a mamãe faz coisa aqui em cima Ai meu Deus Ai meu Deus Pega aqui pra mamãe Manu Calma Calma Vem cá mamãe Vem cá mamãe Vem cá Ai mamãe Por quê Aqui A Isabela Aqui O neném Quer ir lá em cima E o papai A Isabela O que você tá mostrando Isabela Ai Por quê papai Papai tá lá fora Já vai entrar já Tá bom Vou comer Ai O que amor Olha lá papai Olha lá papai Ai papai Ai 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 Papai Papai Ai 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 Que alegria Ai Que alegria O que? Quer ir Que alegria? O ventilador E chegamos para o último dia Amado amor Demais Vai Um dia Hoje o pó vai quebrar Hoje vai Hoje vai ser top Hoje tem muita palestra boa todos os dias, né? Mas hoje assim, tá surreal são 9 horas agora, hoje tá um friozinho gostoso hein? Que delícia hoje tá os outros dias tava mais quente, sabe? Hoje tá um geladinho gostoso tomara que permaneça assim tá uma delícia. Bora lá partiu mais um dia, o Nico começou lá com a minha mãe ele acordou chorando a hora que a gente tava saindo deixa eu atravessar aqui a hora que a gente tava saindo eu ouvi ele ele chorando, ele acordou acho que estranhou de não me ver aí minha mãe trouxe ele um pouquinho eu peguei ele no colo, dei um beijinho aí ela foi com ele pra cozinha acabou de me mandar um vídeo dele lá, tranquilinho vai dar café da manhã pra ele agora tá tudo bem tudo em ordem lá, tranquilo lá, käme, må ben lá, na, na, na lá, na, na donc, lá, na lá, na, na O que é isso? O que é isso? A gente teve duas palestras incríveis, gente, incríveis agora na parte da manhã, da Kenya Gama e da Elayne Orivas, foi muito boa. E aí agora a gente vai, a gente pediu um iFood pra almoçar, porque as filas dos restaurantes lá dentro estão muito grandes. E de comida mesmo só tem espoleto. E espoleto é macarrão, né? Não sustenta muito não. A gente quer comida de verdade, né amor? Comida de verdade. Comida que sustenta. Aí a gente pediu um iFood com bifinho ao molho madeira. Bifinho não, cupim. Cupim, cupim é o molho madeira, que aí chega mais rapidinho. Ontem a gente pediu também, foi ótimo. Comida boa, chegou rapidinho, a gente já comeu, já entrou, não pega fila. Perfeito, né? Comidinha gostosa. E aí a tarde vai ter muito mais palestra. Ai, eu te media. Que triste. Tô rápido. Passou, gente. Vô. Queria ir mais uns dois dias. Seria muito bom. Aqui fora, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui fora tem vários restaurantezinhos também. Tem um aqui. Aqui é dogueria. Aí ali é massa. Aqui é de comida natural. E é, acho que é isso que tem aqui. Tem hambúrguer. Acho que tem de hambúrguer lá também. A gente resolveu pedir no iFood e a gente senta por aqui e come. Que aí é comida mesmo. A gente quer comida pra aguentar até mais tarde. Que é bem gostoso, ó. Tem vários sofazinhos, tem cadeirinha aqui. Aí tem pufizinhos. Ó, o pessoal fica deitado. E hoje tá um climinha. Do jeito que a gente ama, ó. Bem nublado, né amor? Nossa, acabei de postar aqui saudade que eu tava desse inverno. Pois é, é esse friozinho de São Paulo que a gente não sente, Caraguá. Esse arzinho gelado, a mão fica gelada, assim. Tô gostoso. Faz tempo. Não eu. Os números mostram. Eu peguei a vida pelas mãos. E eu fiz Do meu jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL